Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos falar de coisa boa. Não, não é a nova iogurteira top term, a gente vai falar sobre a aprovação do tratado internacional com o Chile. Tratado de livre comércio com o Chile. Vamos falar sobre todas as vantagens desse tratado, uma conquista da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, que eu tive a honra de fundar e que hoje é presidida pelo nosso querido Daniel Coelho, o deputado Daniel Coelho. Muito bem, antes, claro, você vai, como um bom diplomata, manter boas relações internacionais comigo e clicar aí no sininho para receber as notificações, vai clicar aí na inscrição do canal, vai clicar aí no joinha, vai compartilhar esse vídeo para deixar os boi bravos. Muito bem, então vamos lá falar sobre o nosso Acordo de Livre Comércio. Foi uma articulação aí da Frente Parlamentar do Livre Mercado. Aliás, quero agradecer todo o corpo técnico da frente do Instituto pelo Livre Mercado, que faz as notas técnicas, que acompanha as comissões, que acompanha os projetos de lei, comenta todas as pautas e que dá os pareceres sobre todas as pautas para a nossa frente. Na figura aí da Bia Nóbrega, nossa querida Bia, que faz aí assessoria técnica, chefiando a equipe. E também agora o nosso novo presidente, Daniel Coelho, transmitir a presidência aí da frente para ele nesse ano. E para o Marcel Van Raten também, que ajudou para pautar e para levar essa discussão do Livre Mercado em frente. Para vocês entenderem mais ou menos como funcionam as nossas relações, é um acordo que trata de cooperações fitossanitárias, de cooperações aduaneiras, ou seja, a gente alinhar as regras de quando chega na fronteira, o que é que faz, dos produtos agrícolas, principalmente de carne bovina e de carne de aves também, que nós temos maior parte do mercado chileno, para quem não sabe, é tomado aí de carnes brasileiras, né? Tanto aves, frango, como também bovinos, boi, a picanha, maminha, né? Mas aí eles cortam do jeito que eles quiserem. Mas o boi é nosso e a gente está mandando esse boi. Não, não é o boi que vocês estão pensando, é o outro boi lá para ser abatido lá e para ser consumido pelos chilenos. A gente tem uma balança comercial que é positiva, é uma balança comercial que passa, que chega aí próximo dos 10 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares aí, sendo que essa balança é positiva para o Brasil, ou seja, a gente mais vende para o Chile do que compra do Chile, né? Acho que boa parte da compra aí do Chile deve ser, imagino, imagino, não tenho dados sobre isso, mas que seja dos vinhos, vinhos chilenos são muito famosos. Vamos trazer os dados concretos aqui então para vocês. 2019, o Brasil foi o principal provedor do Chile de carne de aves, 50,8% do mercado de aves. De bovinos também, 41,6%. Também de tratores, 39,3%. Um abraço, aliás, para o pessoal do Tratores Teixeira. O papel e papelão comum, 35%, e carrocerias de veículos, entre outros. Essa cooperação vai ajudar que a gente consiga vender ainda mais carne, ainda mais aves para o Chile, gerando mais emprego, mais renda aqui no Brasil. E tem o outro lado também, as empresas chilenas que estão aqui no Brasil e que têm investimentos na ordem de 37 bilhões de... De dólares? De reais? Não, de dólares. 37 bilhões de dólares. 42%, 42,5% do total no setor de serviços, que é o que mais gera emprego, 27,9% no setor de energia e 27,6% do setor industrial. São 130 empresas chilenas no Brasil que desenvolvem aproximadamente 280 projetos em 7 estados brasileiros. Editor, vai colocando o número aí na tela para o pessoal não se perder. Com uma rede de supermercados aí com grande presença no Nordeste, gerando empregos para quase 400 mil famílias, quase 400 mil pessoas que têm, 93% delas, carteira assinada de empresas chilenas que geram emprego, geram renda aqui no Brasil. Agora, para além do esforço da frente, da aprovação desse acordo aqui na Câmara dos Deputados, um acordo que foi assinado pelo presidente Michel Temer ali no final de 2018, no seu mandato, e que só foi referendado agora aí graças a esse trabalho da frente, queria falar sobre também as diferenças essenciais que a gente tem com o Chile, que é o país mais desenvolvido da América Latina. É o país que tem os melhores indicadores e que dá baile no Brasil em absolutamente todos os indicadores sociais, econômicos, socioeconômicos, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso. Nos últimos 20 anos, o PIB per capita do Chile cresceu 50%. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem a notícia de que essa última década, né, de 2010 e 2020, foi mais uma década perdida. Ou pior do que uma década perdida, foi uma década que a gente andou para trás, né, foi uma década em que nós perdemos renda, em que nós perdemos poder de compra, infelizmente, pela expansão do gasto público, o aumento da dívida, a inflação que comeu solta todos esses anos, a corrupção, enfim, todos os problemas de gestão dos últimos governos e o estatismo excessivo que a gente tem visto até hoje, que prejudica e que arrasta o nosso país para trás. Falando sobre educação, né, o Chile, o Brasil tem notas piores, né, no PISA, em matemática, em leitura, em ciência, cerca de 30, 40 pontos atrás do Chile, que tem a melhor educação da América Latina e é uma educação baseada no sistema privado. Você fala, ah, mas sistema privado significa que pobre não estuda? Pelo contrário, o pobre estuda em escola privada, na mesma escola do rico. A família empoderada, a família do filho mais pobre é empoderada e pode escolher qual escola o seu filho vai estudar com um vale financiado pelo governo, com uma bolsa financiada pelo governo, né, e isso incentiva a família a escolher a melhor escola, isso incentiva o sistema de concorrências de escola para que haja um incentivo, para que, inclusive, a iniciativa privada preste serviços melhores, e não como no Brasil, em que na maior parte dos municípios, a família mais pobre é obrigada a matricular o seu filho na escola do bairro mais próxima, né, e aí, muitas vezes, no Brasil é o contrário, né, a educação serve para aumentar a desigualdade social e para manter as classes mais pobres na miséria mesmo, porque o mais pobre paga o imposto no consumo, o imposto no consumo, principalmente ICMS, vai ali para as universidades estaduais, universidades públicas, o filho do mais rico estuda em universidade pública, o mais pobre fica refém de uma escola pública de péssima qualidade, que é subfinanciada em relação ao ensino superior. Então, na escola, a gente tem um sistema liberal que funciona já comprovadamente pelos indicadores, mais do que isso, saneamento básico também, tratamento de água e de esgoto, né, você tem muito discurso da esquerda falando, ah, não sei o que, privatizar água, privatizar água, é um absurdo, o pobre paga pela água. No Brasil, o pobre não só paga pela água, como não recebe a água tratada, e ainda é obrigado a jogar o esgoto no quintal. 50% dos brasileiros, como vocês sabem, não tem acesso ao saneamento básico, que pelo próprio nome é básico, né, e trata-se de sanear, de limpeza, de questões sanitárias, de questões de saúde, e que metade da população brasileira não tem acesso, sendo que a gente já tem por décadas um sistema baseado no Estado, baseado em empresas estatais. Se funcionasse, se desse certo, a gente, no mínimo, no mínimo, teria uma cobertura maior do que a metade da população, né, tendo acesso a água e esgoto tratados. É bizarro pensar que em pleno século XXI, né, a gente não tá mais na Idade Medieval, que o pessoal joga balde de cocô pela janela, né, em pleno século XXI, a gente precisa ter gente que tenha esgoto no quintal, porque empresas estatais mantêm o monopólio, só tem interesse de manter meia dúzia de apadrinhados políticos dos governadores, e não em promover, de fato, o acesso da população ao saneamento de qualidade. Aí você fala, ah, mas e aí, no Chile, como é que é? No Chile, 96% da população tem acesso, e todo o sistema ou é privado, 100% privado, a empresa é privada, ou a empresa é pública, mas com gestão privada. É a parceria público-privada ou modelo de concessões, né, em que o serviço é público, mas a prestação, a administração é privada, e caso aquela administração não cumpra os requisitos do contrato, o poder público simplesmente manda aquela empresa embora, aquela empresa paga uma multa, o poder público, o poder público contrata outra empresa e vida que segue, né, o modelo que funciona, né, seja de parceria público-privada, seja do modelo 100% privado. Vamos lá, vacinação também, né, é um tema muito atual. O Chile é o quinto país com o maior índice de vacinação do mundo inteiro, passando aí a maior parte dos países desenvolvidos, inclusive membros da OCDE, enquanto aqui o Ministério da Saúde ignorou, simplesmente ignorou, simplesmente não deu resposta. Não é que negou, que fundamentou, que falou que não tinha dinheiro, que não tinha interesse, simplesmente não respondeu o Instituto Butantan, quando no ano passado, no meio do ano passado, o Instituto Butantan ofereceu 160 milhões de doses de vacina para o governo federal. A gente poderia ter começado a vacinação em dezembro, e hoje está na vanguarda da vacinação do mundo, né, lado a lado com Israel, com os Estados Unidos, mas, infelizmente, como o nosso trabalho foi completamente desastroso, ou pelo contrário, a gente trabalhou em prol da pandemia, hoje a gente é atrasado em relação a isso. Desigualdade social, né, um dos principais problemas apontados aí nos discursos de esquerda, discursos muito bonitos, muito bons, mas, que muitas vezes não refletem políticas públicas que têm efeito prático positivo, né, na realidade. Muitas vezes você tem aquela história das boas intenções. Procure Boas Intenções, Walter Williams, no YouTube, que você vai ver um documentário muito interessante sobre políticas públicas com boas intenções, mas que geram efeitos desastrosos. Boas Intenções, Walter Valtão, Walter Williams, aí no YouTube. Muito bem. A desigualdade social do Chile é a menor de todos os países da América Latina, isso por um indicador reconhecido pela própria esquerda, que é o coeficiente de Gini, né, que mede ali, é um índice de desigualdade social, e o Chile está 20 posições melhor do que o Brasil nesse quesito desigualdade. Mais do que isso, pra mim, mais importante do que combater a desigualdade é combater a extrema pobreza, né. No Chile não é só a questão que a desigualdade está menor, a diferença entre o mais pobre e o mais rico é menor. Não. O padrão de vida no Chile dos mais pobres é muito superior ao padrão de vida dos mais pobres aqui no Brasil. A extrema pobreza no Chile é de menos de 3%, e no Brasil é quase 13%. Ou seja, a extrema pobreza no Brasil é quase o quádruplo daquilo que é no Chile, o que acontece no Chile. Você tem muito mais pessoas, na extrema pobreza é quem vive ali, que já com uma renda familiar per capita ali, inferior aos seus 200, 150 reais. É realmente uma situação de passar fome, é realmente uma situação de você não ter acesso ao básico do básico, do mínimo do básico. Justamente por isso eu defendo, pessoalmente, o sistema de renda básica do Milton Friedman, pra que as famílias mais pobres possam ter essas necessidades atendidas, e na prioridade que elas considerarem que seja da família delas. E não que o Estado determine quais são essas prioridades, criando estatal e um monte de programa e de diretoria pra escolas, ou pra hospitais, ou pra estruturas burocráticas complexas. Que a própria família tenha essa renda básica universal, e que ela faça o que quiser com essa renda. Se o mais importante é comprar comida, investir na alimentação, se é investir na escola dos seus filhos, se é investir num bom plano de saúde, a família determina as suas prioridades, e tem a liberdade de decidir quais vão ser as suas prestadoras de serviço, diferente de ficar refém de um monopólio estatal, ou, ainda que não seja um monopólio, serviços privados inacessíveis pra ela, porque ela não tem condições monetárias, não tem poder aquisitivo pra poder ter esse serviço prestado. Então acho que a gente tem muito a aprender com a Constituição chilena, com o sistema de livre mercado, com você poder dar essa liberdade pras pessoas trabalharem, dar essa liberdade pras pessoas gerarem emprego, gerarem renda, e pra que, mais importante de tudo, o liberalismo, antes de qualquer coisa, é combate a privilégio, as revoluções burguesas surgiram pra acabar com o privilégio com base no sangue, com base na casta, com base no nome, no sobrenome, e criou a ideia de mobilidade social. Hoje, e é uma coisa que o Mises fala bastante, hoje, quando um sujeito é considerado o rei da soja, o rei do algodão, ele não tem um poder monárquico, ele simplesmente é o sujeito que melhor atende o seu público naquilo que ele se presta a fazer. O sujeito que é o rei da soja, ele não é um imperador que tem um monopólio de soja concedido pelo seu nome, ou por alguma burocracia estatal. Ele é um sujeito que é mais produtivo, que é mais competitivo, que produz um produto melhor e mais barato, e que, por isso, consegue ter essa fortuna e ser considerado o rei da soja. E você tem essas mobilidades urbanas, mobilidades urbanas, mobilidades sociais, que faz com que o cidadão possa nascer pobre e morrer rico, ou nascer rico e morrer pobre. Essa é a beleza do liberalismo, das liberdades individuais, da capacidade de você buscar a sua própria felicidade, sem que o Estado venha atrás de você e esteja no seu cangote em tudo que você faz. Sem que você tenha um policial, que não por culpa dele, mas por imposição da lei, vá lá e confisque a mercadoria de um ambulante que está lá vendendo chocolate, que está lá vendendo bala, que está lá vendendo água no farol, no semáforo, e que tem uma burocracia informal para se formalizar, por isso trabalha informalmente, sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de garantia, e que, pior do que estar se arriscando, se arrisca ainda ilegalmente, porque ele é criminalizado pelo Estado, que impõe burocracias imensas para ele poder empreender, para ele poder sustentar a própria família, para ele poder ter a dignidade de gerar a própria renda. Então, nesse sentido, vamos caminhar aí com a Frente Parlamentar do Livre Mercado, cada vez para um sistema mais livre, para um ambiente que as pessoas tenham mais liberdade, para gerar prosperidade, para gerar bem-estar. A prosperidade é liberdade, a liberdade sim é um fim em si mesmo, mas a prosperidade não é um fim em si mesmo, é uma maneira, é um meio, é um método de se alcançar bem-estar para a vida das pessoas, e é justamente isso que a gente busca na Frente Parlamentar do Livre Mercado. Beleza? Um abraço, e vamos nós a questionar tudo! Tchau, tchau!